Mais um vídeo. Esse aqui, gente, é do sabão caseiro que eu fiz ontem, tá? Ó, a roupa fica bem branquinha, chega a ficar azuladinha. Vem essa roupa aqui, a roupa do meu marido, né? Lá do restaurante, que vem podre, não sei porquê, que vem tão fedorenta, tão encardida. E eu boto de molho, aí eu fiz o sabão, botei de molho, faltou botar na máquina, né? Botei todos os baldes de molho. Então, assim, gente, é esse sabão aqui, é esse sabão aqui que eu fiz ontem. Ele fica quase com o do amaciante, né? Mas esse sabão aqui, que eu tô vendendo ele, a 20 reais os 5 litros, olha só. É um sabão maravilhoso, você pode ver. Esse aqui é caseiro, tá? Isso aqui é fabricado em casa. Tá? Isso aqui é fabricado com os ingredientes que vai nele, é tudo que eu compro aqui, né? No mercado. Não é que eu compro lá na Shopping, não. Isso aqui é o caseiro que eu fiz, é um sabão maravilhoso, tá? Que é garantido você lavar sua roupa e limpar a roupa. Ele espuma bastante, certo? Então, esse sabão aqui foi o que eu fiz ontem. Antes de ontem. Aí, ontem, eu engarrafei ele, tá bom? Aqui tem 5 litros, tá? Esse é 20, 20 e 20 reais o 5 litro dele, né? Porque ele é fabricado em casa. Então, esse aqui não tem tanta coisa. Tem bastante produto. Mas esse aqui, o homo, ele só tem 3 produtos que eu mostrei pra vocês, tá bom? Agora eu vou fazer a outra metade. Esse aqui é o homo, né? Aquele que eu mostrei agora, esse aqui é o homo, tá? E aquele ali é o sabão que eu fabriquei em casa mesmo. É muito bom, gente. Você sabe que ele limpava até alumínio. E o caneco preto aqui, que é preto ele, eu trouxe ele, que é só pra mim coisar produto, né? Engarrafar. Gente, ele tava preto. Eu fui engarrafar com ele. Olha, a menina limpou tudo. O sabão caseiro que eu fiz, pra tu ver. Até isso ele limpa. Não é só roupa que ele limpa. Ele é muito bom. Sabe? O sabão é muito bom. Ficou muito bom mesmo. Então esse eu vendo a 20 reais os 5 litros, né? Certo? Tá bom? Quem quiser, eu vou mandar fazer uma plaquinha, que tá aqui na frente, pra vender produto. De quem quiser comprar, tá? Porque a roupa fica assim, ó. Como você tá vendo, ó. Branquinha, branquinha. Beleza? Beijo no coração de cada um. Vão lá nos meus vídeos. Compartilhe. Me ajudem. Que Deus abençoe cada um que me ajudar. Fico com Deus.